He-he! Traz o bezerro! Quem é esse cara? Ei! Capeta do céu, rapaz! Vai devagado, filho! Eita, bomba da pé! Você esqueceu que sou eu aqui, né, véi? Ha-ha-ha! Pá-pá-pá! O jogo é seu! Pula! 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 O Zinho... Os outros jogadores são meu! Agora sou eu e você, meu gostoso! Isso! Exorcizado, um pau no cu do João Alves e um pau no cu do Guilherme Lopes e vai se fuder, amigo! Então, amigos, vamos embora finalmente começar a jogatina dessa merda! Infelizmente, vou jogar essa bosta em japonês! Pelo menos... Pelo menos tem um yes aqui, né, véi? No bagulho, mas... Foda-se! Ó só! Vamos começar a jogatina! Então, já não basta a gente se fuder no jogo pelo japonês! Tem que se fuder em japonês! É sacanagem! Eu acho isso uma sacanagem! Eu não sei nem que merda que tá acontecendo na minha tela, véi! É bola, amigo! Tem que apertar bola, filho! Vamos ver aqui essa bosta, né? Olha só! Não entendi porra nenhuma! O que é que chama? É, amigo! Pelo menos essa bosta tá em inglês, essa merda! Já pônei esse filho da puta! Agora, toma aí, ó! Sem entender pica nenhum! O que é que vai acontecer? Não! Como é que é o esquema aqui? Eu não sei, véi! Deixa eu ver a classe! Vamos ver se... Se dá pra mudar a classe, ô, amigo! Agora sim, hein! Como é que é o esquema aqui, véi? Não muda, não muda porra nenhuma! Vamos mudar o cabelo desse imbecil! Caralho! Vai tomar no cu! Essa porra desse menu, véi! E vai ter pelo menos um yes e um no ali! O cara não sabe o que peste é o quê! Vai tomar no cu! Isso aí a gente já vê essa conversa já de merda! Vagabunda, safada! É, o no! Ah, amigo! Agora sim! Agora que o bagulho tá louco! Vamos fazer ele como? Deficiente visual, amigo! Pra se fuder! Deixa eu... Deixar ele bem... O defen... O tipo... É tipo um demolidor, tá ligado? Só que forte! Pera aí, filho! Eu não sei o que é isso, não! Não! Deixa eu ver aqui! Vamos customizar esse imbecil! Vamos deixar ele bem escroto mesmo, tá ligado? Vamos deixar ele um amigo cotista! Cabelo no peito pra dar aquela moral masculina! Não! Isso aí pode deixar rolar que aí é altura e desenvoltura! Bom! Até então não tem cor! Ele vai ser negro, amigo! O que é isso? Eu tô apertando qualquer merda que vem aqui pra frente, velho! Tem bronca não! Vamos ver aqui! Vamos ver aqui! Deixa eu ver! A cara de babu... Cara de babuíno, amigo! Cara de babuíno! Agora o bagulho vai ficar sinistro! Pronto! E aí, fodeu! Pronto! Acho que... Acho que isso aqui tá... Acho que isso aqui tá bem! Não! Tem que ser cara de babuíno mesmo, amigo! Cara de babuíno que é o... Que é o esquema do amor! Bom! Por enquanto... Só tem isso mesmo pra fazer! E aí? Deixa eu botar aqui... Demol... É o demolidor, amigo! Aqui é o demolidor! O foda é o cara... Customizar um personagem japonês... É meio... É meio sem futuro, né? Aqui é um macho! Um macho virgem! Essa merda assim mesmo! Quero jogar, vai! Vamos embora! Vamos jogar, amigo! Vamos jogar, amigo! Vamos ver como é que tá essa merda, esse jogo! Vamos satanizar! Que o pai tá combolado! Tava um fortaleza doido pra jogar, meu irmão! Na moral! Agora o foda é... A galera... A galera do... Do Xbox... Eles tão... Tem o privilégio de ter comprado o jogo tanto da versão japonesa... Mas eles conseguem jogar traduzido, velho! Ou seja... A gente que... Que é sonista... Sonista não, né? Que tá jogando no PS4... Tá fudido, velho! Tem que jogar japonês mesmo! Até... Até lançar o jogo... Com a porra do PS4 de legenda! Essa merda! E eu tô ouvindo uma banda chamada Blind Guard, vocês já conhecem! Foda-se! É isso aí! E... Eu não sei nem se eu vou deixar o som alto do... Do... Do Blind! Porque eu vou tentar... Usar a audição! Que pelo menos o pessoal tá falando em inglês! Se falar assim japonês aqui... Aí eu deixava o som tapado! Eu mal tô ouvindo a música, velho! Tá foda! Rapazes e amigos... O show do Iron Maiden foi do caralho, velho! Foi... Simplesmente sinistro! Vamos aqui, ó! O X é o que volta! É isso mesmo! Aqui é o Perry maroto! Bateu! Ataque forte! Duas mãos! Maravilhoso! Esplêndido! Vamos fazer o pulinho do amor! É isso mesmo! O pulo tá cá! Então a gente tá fast roll! A gente tá feliz! A gente tá do caralho! Vamos ver aqui o que é que tem aqui nessa merda! Isso aqui a gente tem que tirar do... Do mapinha, amigo! Não sei que merda é essa, não! Desequipa! Desequipa aqui também! Não sabe o que é? Vai pra cara do caralho! Pronto! Demolidor tá zoado! Tá zoeiro! A gente vai ter que usar o tato! O que a gente sempre teve! No... No caixão do Dark Souls! Já chegou o inimigo filho da puta já, hein! Vamos dar logo aquele hit aqui, ó! Aqui! Pro cara ficar zoeiro! Vamos matar o som, amigo! Foda jogar em japonês, na moral, véi! O japonês botou uma maldição pra gente, véi! Puta que pariu! A sorte é que como a gente vê o Dark Souls 1... A gente já tem noção do que... Dos itens, tá ligado? Já tem a noção básica de como seria! Já bate logo aqui e foda o bicho! Eu não sabia nem mudar de classe, véi! Vamos começar de Warrior mesmo, tá ligado?